Olá mundo de creche, tudo bem? Eu sou a Lunar e quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Você sabe o que acontece quando jogamos o lixo no chão ou em outro lugar que não seja o lixo? Quando jogamos o lixo no chão, poluímos onde estamos, seja na cidade, fazenda ou na praia que é o nosso ambiente. Além de deixar o ambiente feio e sujo, o lixo pode trazer doenças e animais não desejáveis. Esse lixo também pode ser levado pela chuva e pode chegar nos rios e nos mares, ameaçando a vida dos animais aquáticos e também contaminando a água que bebemos. E nos rios que ficam nas cidades, quando a junta muito lixo, a água transborda, causando enchente nas casas e levando doenças e destruição. É pessoal, isso é muito triste, mas se você não jogar o lixo no chão, estará deixando o ambiente mais limpo e preservará a vida dos animais e a nossa. E assim você estará cuidando do meio ambiente que é o nosso lar. Ah, além de jogar o lixo no lixo, é importante também não separar esse lixo corretamente, reciclando ele, separando papel, plástico, vidro e metal. É isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal e curte nossos vídeos.